Boa noite, gente! Galera tá chegando aos pouquinhos aqui, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso encontro, nossa última semana longa aqui, semana da carreira, muita gente legal apareceu aqui, muito conteúdo, muita conexão boa, e hoje também tem muita coisa boa pra gente aproveitar, se conectar, aprender, e daí eu vou passar as palavras pra ela, né, que tem 32 anos de casada, olha o que a gente tava falando aí, amor, puro amor, mas sublime amor, Cristina Duarte, é com você! Boa noite, gente! Boa noite a todos, saudações pra vocês que nos acompanharam os outros três dias, muito obrigada por estar retornando, né, e pra quem tá entrando hoje, muito obrigada também, hoje o tema é bem disruptivo, eu acho que muita gente tem vontade e, na verdade, tem muito receio, insegurança, segurança, né, fica cheio de considerações e medos, mas o projetar o futuro, o pensar no futuro, cada dia mostra pra gente que a gente pode mais, a gente tem que acreditar, né? Nesse momento, nós temos a possibilidade de acessar novos mercados, em outras geografias ou segmentos, o que nos permite levar inspiração, sensibilidade, acolhimento, por que não dizer o nosso jeitinho brasileiro também, né? Que temos um jogo de cintura fantástico e isso surpreende, sobremaneira, os nossos contratantes. Eu sei, já fui contratada por empresa internacional e eles sempre faziam questão de destacar essa face do nosso perfil, né? Principalmente na área de tecnologia, que a gente não pode se prender muito, a gente tem que ser arrojado e tentar sair na frente, dar um jeito de fazer acontecer, né? O sistema não pode parar, não pode ficar fora do ar, então... E nesse momento, nosso maior desejo é que vocês consigam, né? Ampliar essa abrangência de possibilidades, né? E a velocidade com que vocês consigam chegar aonde vocês desejam, seja potencializada, né? Para que efetivamente vocês consigam os seus objetivos. Planejar uma carreira é muito isso, olhar para frente e sonhar com possibilidades, né? Então, hoje eu quero mais uma vez agradecer meus parceiros queridos, Matheus e Ingrácio, que fizeram esse evento acontecer. Lucas, querido, que foi nosso host aqui o tempo inteiro, né? Quero agradecer também Bárbara e Alcides, que toparam vir contribuir com essas ideias. E a minha super parceira, Wanda, diretora nossa aqui de filiação e voluntariado, diretora de Junta, junto com a Carmen, que vai falar um pouquinho sobre o nosso processo de voluntariado e a experiência dela e as expectativas, ok? Com você, Wanda, vamos lá. E a minha super parceira, Wanda, diretora nossa aqui de filiação e voluntariado, Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né? Meu nome é Wanda, Wanda Marques Araújo. Eu estou como diretora de Junta de Filiação e Voluntariado. Em vários momentos aqui no evento de carreira, nós falamos sobre voluntariado, né? E assim, eu vi que tinha muitas pessoas, tem, na verdade, bastante pessoas interessadas em participar conosco no processo de voluntariado do PMIDF. E esse momento aqui eu vou contar um pouquinho pra vocês de como que funciona a diretoria, né? Um pouquinho, refletir um pouco sobre o que já foi comentado a respeito do voluntariado. Enfim, eu sou professora de formação, tenho experiência em movimentos sociais, que eu participo. Tive a oportunidade também de participar de algumas organizações internacionais relacionadas a direitos humanos e também no governo do Distrito Federal. Então, deixa eu passar aqui. É clicando? Ah, clicando, que eu estou apanhando aqui com o slide. Então, assim, são... Tem três perguntas que geralmente a gente recebe muito na diretoria de filiação e voluntariado, que eu queria esclarecer pra vocês aqui. A primeira é se existe uma fase certa na carreira pra se voluntariar. Então, assim, eu já retorno pra vocês que não. Independente da fase que você estiver na carreira, você está iniciando na carreira, você já é pleno, já é sênio, é sempre importante que vocês estejam no meio do voluntariado também, tá bom? E como o voluntariado pode me apoiar na carreira? Então, como mencionaram várias vezes, o voluntariado apoia muito no networking. Uma coisa que hoje em dia, principalmente na... Então, começando a redirecionar dentro da carreira do trabalho, é a questão do propósito. Mas o propósito sempre esteve muito presente no voluntariado, sabe? Então, eu sinto, às vezes, que o movimento que está tendo no mercado de trabalho, relacionado principalmente ao ESG, as empresas cada vez mais preocupadas com as questões sociais, e incentivando os seus funcionários a participarem plenamente em trabalhos voluntários. Justamente isso vai despertar esse senso de propósito, né? Pra vocês pensarem no... Refletir um pouco internamente a respeito do seu papel no mundo. Então, assim, independente da fase que você estiver na carreira, seja quando você estiver iniciando, é importante estar no voluntariado pra começar a sua carreira, é mais fácil, inclusive. Assim como dicas que deram a respeito durante toda a semana, você pode utilizar pra tentar vagas no voluntariado também, né? Escolher seu propósito, qual é a sua área de interesse, buscar instituições que dê esse match de interesse, né? E, finalmente, como que eu faço pra me voluntariar no PMIDF? Vamos segurar um pouquinho essa pergunta, porque eu vou contar mais um pouco sobre a diretoria antes. Atualmente, são quatro pessoas que compõem a diretoria de filiação e voluntariado. A Carme Consuílio tá como diretora, eu estou como adjunta, e temos mais dois analistas de projetos, que é o Arthur e o Igor, que está apoiando a gente também. Como eu me desafiei a pensar a partir do estatuto, de várias funções que são dadas à diretoria de filiação e voluntariado, tentei meio que condensar pra vocês terem uma percepção geral do que a gente faz, e seria acompanhar os filiados e voluntários nas suas jornadas em gerenciamento de projetos do PMIDF, buscando garantir uma experiência de valor e de desenvolvimento. O que seria isso? Dentro do PMI, a diretoria que vocês vão ter praticamente mais contato é a de filiação e voluntariado, porque eles vão estar sempre contatando vocês, gostando de entender a história, o seu objetivo, os seus propósitos, pra gente poder, em conjunto, ajudar o seu desenvolvimento pessoal, interpessoal, de carreira, intelectual, relacionado a gerenciamento de projetos. Os principais projetos da diretoria de filiação e voluntariado é o Mentoring. O Mentoring, o Eduardo Prista falou um pouco na terça-feira, na quarta-feira, se não me engano, sobre o Mentoring, que é um projeto em que busca conectar pessoas que têm bastante experiência na área de projetos com pessoas que estão iniciando a carreira ou que têm algum propósito específico pra ser resolvido nesse processo relacionado ao gerenciamento de projetos. Então, lembra quando eu comentei lá que, se você já é sênior, entra aí enquanto mentor pra apoiar você que está começando, participar do Mentoring, né, enquanto pessoa que quer desbravar a gerenciamento de projetos. Enfim, o PMIDF e você, nós estamos pra lançar esse programa, esse projeto aí, nas primeiras duas semanas de novembro, que é justamente pra contar um pouquinho das histórias dos nossos projetos, aproximar mais vocês do PMIDF, um pouco mais, trazer mais transparência nos nossos trabalhos. Então, já fiquem de olho nas nossas redes sociais e na página do PMIDF pra vocês acompanharem. É o nosso programa de voluntariado, que é, vamos dizer, um carro-chefe da diretoria também, que trata justamente de trazer pessoas, dar esse match relacionado aos projetos que a gente precisa executar, né, e as pessoas que estão aí dispostas a estar com a gente nesse processo. Eu vou pedir pro Matheus colocar aí no chat algumas informações, que isso é praticamente o que tá aqui nos slides também, e aí voltando pra aquela pergunta, né, e na verdade é uma pergunta um pouco diferente. Vamos colocar o PMIDF no projeto do seu futuro? Nós estamos aí discutindo agora o nosso projeto de futuro, que é o tema de hoje, e já convido a vocês, né, a pensar o PMIDF e, nesse futuro, colocar, considerar a gente nesse futuro, né. Então, assim, se você quer ser voluntário do PMIDF, se atente a essas informações. Então, eu coloquei aqui o site do PMIDF, dê uma revirada no site, tá, lá tem várias informações, a expediência de projetos, tem a aba de filiação, se você quiser se aproximar mais ainda da gente, e os benefícios de estar afiliado ao PMIDF. Tem as vagas de voluntariado também, fica nessa, lá no site do PMIDF. Eu coloquei o site, mas coloquei alguns links específicos pra vocês acessarem. Qualquer dúvida a respeito do, desses programas, ou de voluntariado, dos projetos, e relacionado à filiação, vocês podem consultar o nosso FAC, ou então, caso não tenha a resposta lá, vocês também podem enviar e-mail. Tem aqui os dois e-mails, um focado na filiação, outro focado no voluntariado, e um ligado à diretora e a mim, tá. Então, assim, vocês podem mandar pro Gerais e colocar em cópia a gente, sem problema, tá. A gente sempre responde, à medida do possível, e nós vamos conversando. Gostamos muito de entender as histórias de vocês. Então, assim, o Luiz Castilho foi um dos primeiros que tinha perguntado aqui no início da semana sobre o voluntariado, né, eu pedi pra ele mandar um e-mail. Então, pessoas que estiverem interessadas também, podem mandar um e-mail contando um pouquinho da sua história, dos seus interesses, sabe, pra gente se aproximar mais. Ok? Uma dica, principalmente, que eu vou dar nesse processo, e é uma dica que eu passei também até chegar no poder ser voluntária do PMI, é se envolver com o PMI de forma geral, sabe. A questão não é se vocês vão ou não conseguir ser voluntariados, é quando vocês vão ser voluntariados com a gente. E quando achar um projeto que dê um match, e até lá vamos participando, seja do nosso programa de mentor, seja dos eventos de carreira, seja de todos os eventos que nós estamos oferecendo durante os meses, tá. Então, fica aí a dica pra vocês, e vamos nos conectar. Enfim, é isso. Eu acho que espero não ter estourado o tempo. Tchau.